Olá, meu nome é Aline Floerner, professora e criadora do método QR2 de Estudos por Questões. Hoje teremos aulas de questões de Estatuto do Desarmamento. VUNESP, delegado 2018, é correto afirmar a respeito do crime de disparo de arma de fogo previsto na Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento, que se trata de crime comum de perigo abstrato e que não admite a suspensão condicional do processo. E tem correto, Lei 10.826, Disparo de Arma de Fogo, artigo 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. O crime de disparo de arma de fogo é crime comum, pois pode ser cometido por qualquer indivíduo, independentemente da condição pessoal do agente e, de acordo com a jurisprudência do STJ, é crime de perigo abstrato. Banca CESP, perito 2018. Samuel disparou sem querer sua arma de fogo em via pública. Nessa situação, ainda que o disparo tenha sido de forma acidental, culposamente, Samuel responderá pelo crime de disparo de arma de fogo previsto no Estatuto do Desarmamento. E tem errado, Lei 10.826, Disparo de Arma de Fogo, artigo 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Observação, não prevê a modalidade culposa, ou seja, não é punível o disparo acidental, culposo. Banca CESP, juiz de direito, 2015. O crime de omissão de cautela previsto no Estatuto do Desarmamento é delito omissivo, sendo a culpa na modalidade de negligência o elemento subjetivo do tipo. Item correto, Lei 10.826, artigo 13, Omissão de Cautela. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. O tipo penal traz em sua redação um dos elementos da culpa, a inobservância do dever objetivo de cuidado. O elemento subjetivo do tipo é a culpa na sua forma omissiva. A negligência que se configura quando alguém não adota as cautelas devidas antes de agir. Banca CESP, promotor de justiça, 2014. Responde pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, o responsável legal de empresa que mantenha sob sua guarda, sem autorização, no interior de seu local de trabalho, arma de fogo de uso permitido. Item errado. O crime trazido pela questão é o de posse regular de arma de fogo de uso permitido. Lei 10.826, artigo 12. Possuir ou manter sob sua guarda, arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa. Banca CESP, promotor de justiça, 2014. Se for possível, mediante o uso de processos físico-químicos, recuperar numeração de arma de fogo que tenha sido raspada, estará desconfigurado o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, devendo a conduta ser classificada como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Item errado. Lei 10.826, artigo 16, parágrafo 1º. Nas mesmas penas, incorre quem, inciso 1, suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. O crime se consuma com a supressão da marca. Banca CESP, 2014. Os crimes de porte de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo são delitos inafiançáveis, segundo entendimento do STF. Item errado. O STF considerou que a classificação desses crimes como inafiançáveis não respeita a razoabilidade. Banca CESP, delegado de polícia 2013, servidor público alfandegário, que em serviço de fiscalização fronteiriça, permitir a determinado indivíduo penalmente imputável adentrar o território nacional, trazendo consigo, sem autorização do órgão competente e sem o devido desembaraço, pistola de calibre .380 de fabricação estrangeira, deverá responder pela prática do crime de facilitação de contrabando com infração do dever funcional excluída a hipótese de aplicação do Estatuto do Desarmamento. Item errado. Aplica-se o critério da especialidade. Código Penal, artigo 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Ou seja, a norma que rege a conduta de maneira mais específica passa a ser aplicada em detrimento da norma de caráter geral. Conclusão. O servidor alfandegário que facilita a entrada de armas no território nacional responderá pelo crime do Estatuto do Desarmamento previsto no artigo 18, importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. MPE Promotor de Justiça 2016 O tipo penal do artigo 15 da Lei nº 10.826, de 2003, Estatuto do Desarmamento, prevê pena de reclusão e multa para a conduta de disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, apresentando, contudo, uma ressalva que caracteriza ser o crime referido de natureza subsidiária, qual seja, desde que as condutas acima referidas não tenham como finalidade a prática de outro crime. Item correto, disparo de arma de fogo, Lei nº 10.826, artigo 15, disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. TJ Titular de Serviços de Notas e de Registros 2016 A Lei nº 10.826, de 2003, Lei do Desarmamento, passou a tipificar a conduta consistente em vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente arma de fogo, acessório, munição ou explosivo à criança ou adolescente, derrogando disposição semelhante prevista na Lei nº 8.069, de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Item correto, Lei nº 10.826, artigo 16, parágrafo 1º Nas mesmas penas incorre quem, inciso 5, vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo à criança ou adolescente. Polícia Civil, Delegado de Polícia Civil, 2017 Acerca do Estatuto do Desarmamento, é correto afirmar que o proprietário responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo que esteja sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato incorrerá no crime de omissão de cautela. Item correto, Lei nº 10.826, artigo 7, parágrafo 1º O proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança privada e de transporte de valores responderá pelo crime previsto no parágrafo único do artigo 13 desta lei, sem prejuízo das demais sanções administrativas e civis se deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. FCC, Juiz Substituto, 2017 O conselheiro do Tribunal de Contas Estadual, que mantém sob sua guarda munição de arma de uso restrito, comete o crime do artigo 16 da Lei nº 10.826, de 2003. Item errado, o conselheiro do Tribunal de Contas Estadual, que mantém sob sua guarda munição de arma de uso restrito, não comete o crime do artigo 16 da Lei nº 10.826, de 2003, Estatuto do Desarmamento. Informativo do STJ nº 0572 Quer conhecer o nosso curso completo, com áudios, vídeos e PDFs? Acesse a descrição desse vídeo e entre no link.